Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Para os que não me conhecem, eu me chamo professora Aparecida. Eu digo para os que não me conhecem porque eu estou nessa rede já há bastante tempo, sou professora bem antiga, já lá para mais de 25 anos. Estou de volta, continuo no trabalho da coordenação com muita alegria e eu vou estar junto com o professor Pedro, apresentando um material para vocês. Apesar do professor Pedro estar aqui na gravação comigo, mas ele teve o tempo todo presente comigo durante as pesquisas que fizemos, durante todo o levantamento de material, a organização, tudo, tudo, tudo nós fizemos juntos. Foi muito boa essa parceria e eu tenho certeza que será de grande utilidade para todos nós. Então, para a gente começar, eu gostaria de dizer que esse material foi preparado com a intenção de a gente ter uma reflexão a respeito de um tema específico do processo de alfabetização e que muitos também sabem que já há bastante tempo, um bom tempo da minha vida aqui na prefeitura de Bertioga, eu dediquei a esse estudo. Eu já fui formadora na área de alfabetização e que hoje eu trago aqui uma reflexão. com certeza algo que vocês já construíram, já vivenciaram, experienciam todos os dias e esse vídeo não tem intenção de ensinar nada a ninguém. Até porque eu considero que muitas colegas têm um conhecimento até muito maior do que o meu no que diz respeito a esse quesito que a gente vai tratar aqui. Mas, né, a gente sempre tem a necessidade de estar refletindo sobre os nossos saberes, de também ter uma troca. E eu espero que tudo que a gente apresente aqui para vocês tenha essa possibilidade de vocês na escola, entre as parcerias que vocês têm aí na escola, com o coordenador, né, e toda a equipe, vocês possam estar trocando alguma informação. Ou acrescentando coisas além do que vão ser tratadas aqui, né, ou até mesmo discordando, ou indo além, né. Então, assim, é mais uma provocação, se é assim que eu posso chamar, para que a gente possa começar a discutir sobre essas coisas, né. A gente tem aí, até o final do ano, um desafio, que é trabalhar com as crianças acerca das questões do Saeb, né, que é um sistema de avaliação amplo e que dá para a gente, assim, uma possibilidade de, nesse preparo, para colocar os alunos nessa aula, avaliação, também ir, né, se recheando de coisas, refletindo, aprendendo, né. Então, é bom para todos nós, né. Então, assim, o tema que nós vamos tratar hoje é esse aqui. Nós vamos falar sobre segmentação, tá. Analisando as provas, eu e o professor Pedro, a gente percebeu que esse é um das questões que caem nas provas do Saeb e que a gente teve uma preocupação grande de trazer exatamente com o olhar do que é avaliado, né. Muitas vezes a gente realiza o trabalho, mas se a gente não tem o olhar daquilo como será cobrado na prova, muitas vezes os nossos alunos podem fracassar por conta disso. Então, é importante que a gente afine o olhar, né. Bom, então vamos lá. Então, a segmentação, ela é um recurso funcional importantíssimo, né, porque ela auxilia na compreensão do texto, né. Aliás, tanto é que a questão, essa questão de compreensão, essa questão da análise desse recurso, dos espaços que existem no texto, vão auxiliar no futuro com o uso da pontuação, tá. Então, ela é, sim, algo muito importante para a gente observar e porque abre portas para outras possibilidades de aprendizagem, tá. E que durante o texto, ou, desculpa, durante o vídeo, a gente vai entendendo melhor essa minha perspectiva, a perspectiva que eu trago aqui. Bom, no que diz respeito às habilidades que estão dentro da BNCC e na qual o Saeb se reporta, né, nós temos aí dois blocos no que diz respeito à segmentação de palavras, tá. Então, a gente tem uma habilidade, que é essa, com terminação 12A, que diz reconhecer a separação das palavras na escrita por espaços em branco, que é justamente o que diz respeito à segmentação, ao atingir a hipótese alfabética. Eu acho que isso é muito importante da gente perceber que para que o aluno consiga segmentar, para que ele consiga reconhecer ou escrever, é preciso que ele esteja dentro de uma hipótese alfabética de escrita, né. E não que estar numa hipótese alfabética resolva todos os problemas no que diz respeito à aproximação da língua escrita ou utilização da língua escrita. E isso a gente também vai verificar aqui no transcorrer do vídeo, tá. Uma outra habilidade, que aqui embaixo tem o final 12B, diz respeito a segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, mas aqui já traz a questão da produção escrita de textos de diferentes gêneros. Então, veja bem, C, na de cima, pedido que a criança reconheça a separação das palavras, aqui a gente já percebe uma habilidade voltada para a escrita, mas também traz um posicionamento diferente, né, entendendo a complexidade do que é segmentar um texto, tá. Bom, vamos lá. E aí, continuando, eu trago aqui algumas questões para a gente estar construindo e pensando, né. A primeira delas é o diagnóstico, que é um fator decisivo na elaboração das nossas atividades com os alunos e também no tipo de questões que a gente elabora e planeja para que os alunos avancem, né. Entendendo que quando a gente planeja uma atividade, a gente não planeja só a atividade em si, a gente planeja também as intervenções que vão conter nela, né. Muitas vezes são questões, muitas vezes são acolupamentos, e por aí vai, né. Mas entendendo que as duas partes são muito importantes para isso, né, para que os alunos avancem, tá. E aí eu lanço mão de duas perguntas, que é para a gente responder o que o aluno precisa para segmentar o texto, tá. E que foi a ideia que nós estudamos e identificamos no que tem por trás da prova do Saeb, no que diz respeito a essa questão da segmentação. Então vamos lá. O que o aluno precisa saber reconhecer para segmentar o texto, né. Quais são os conhecimentos que ele precisa ter. O que ele precisa construir para identificar os espaços em branco impressos na escrita, tá. Então são duas questões que o aluno precisa construir e identificar para poder fazer uma decisão correta na hora de escrever, né. Lembrando que nós, adultos, fazemos isso com muita propriedade porque a gente já tem um conhecimento acerca da morfologia das palavras, das classes gramaticais, né. Coisa que o nosso aluno, pela idade que tem, pela faixa etária que tem e pelo conhecimento que tem a respeito da língua escrita, não construiu. Então veja bem. O que ele precisa é a palavra. Ter o conceito de palavra. Do que é uma palavra. O que é uma palavra, né. É logicamente que a gente vai propor algumas observações para os alunos, mas a gente não vai tocar nesse assunto da gramática, né. Isso ainda leva um longo tempo para a gente poder construir isso com eles. Bom, mas vamos pensar. Segmentação é tudo igual? Aparecem todas da mesma forma? A gente trabalha tudo igual, tudo do mesmo jeito? Então vamos ver aqui o que eu trouxe, né. A segmentação pode expressar-se de duas formas. Eu achei isso bastante interessante, porque diz respeito àquele diagnóstico na qual eu tinha citado no outro painel, né. Então nós temos a hipossegmentação, que é quando a criança une duas palavras, tá. Então eu dei até um exemplo aqui, o professor Pedro me ajudou. Era uma vez, um texto que, todo grudado, né, no início do texto, a criança havia grudado toda essa expressão e por isso, né. Então por isso. E a hipossegmentação, que é justamente o contrário. A criança passa a dividir as palavras, né. E não mais juntar palavras, mas ela passa a dividir a própria palavra, tá. Tudo isso numa busca incessante de segmentar e dar sentido para o texto, né. Então olha aqui, o que a gente tem. A gente tem aí essa menininha chamada Sara, né, que tem oito anos, e ela hipossegmenta o texto. Então eu vou viajar, tudo junto, para a casa do meu tio, porque ele, porque é legal, porque é legal, né. E é legal aí tudo junto. Já a Laura, de nove anos, ela toma uma outra decisão, né. Ela hipossegmenta. Então a gente vê aí, a prof é bonita, a prof é muito bonita. E assim, não querendo lançar nenhuma crítica, mas a gente viu em alguns materiais dizendo que há uma possibilidade aí dessa hipossegmentação está muito pautada na questão da silabação, né. Do trabalho de alfabetização muito voltado para a silabação. E aí fica uma questão para vocês pensarem, tá bom. Bom, e ainda temos aquelas crianças que hipo e hipossegmentam na mesma frase, tá. Então a gente tem aqui o Marcos de nove anos que diz assim, gostaria que você, tudo junto, viesse ainda, né. Então continuando. Bom, como se pode verificar para essas crianças que identificar o conceito de palavra é um desafio. Pois mesmo estando numa hipótese alfabética, continuam baseando-se na pauta sonora para escrever, tá. Então olha bem, eles se tornaram alfabéticos, mas eles continuam ainda na pauta sonora. Por isso cometem um erro na hora de segmentar, né. Porque na pauta sonora não existe segmentação. Existe no sistema de escrita, né. Então eles, por se basearem nisso, acabam tendo essas dificuldades. Quando na verdade eles deveriam pensar na construção do sistema de escrita alfabética, né. Outra questão é que para alguns alunos os monossílabos, como artigos, preposições, etc. Não podem ser considerados como palavras. E isso a gente vê presente nas pesquisas da Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Algumas crianças só qualificam como palavras, palavras que tenham quatro, cinco letras. Se tiver menos do que isso, para elas não existe como palavra, tá. Bom, mas vamos supor que o professor teve todo o cuidado, foi lá, trabalhou esses monossílabos, explicou para as crianças que sim, que são palavras, tal e tal. Será que estaria tudo resolvido? Então vamos dar uma olhada aqui nesse outro painel. Pois é, olha só o que a gente percebe aqui, né. Nessa tentativa de se aproximar da convenção de escrita, a criança pensa, vou escrever almoço, né. Ela ainda está também construindo a sua ortografia, acha que esse al do almoço é o a e o o, né. O a, ao, a minha professora falou que é uma palavra, então eu tomo essa decisão, eu separo. Irmão, ir, a, ir é uma palavra, né. Ir, eu vou em algum lugar. Então, eu também separo, porque a professora falou que é uma palavra, né. Noel, olha lá, de novo, né, o no. Parabéns, também. Dê mais. Então, com exceção do ir, que é um verbo, né, os outros todos são preposições que as crianças decidem, então, que devem ser separadas, né. E aí, qual é o problema disso, né, problema nenhum. A questão é que nessa busca do correto, a criança comete o que a gente chama de erros construtivos. Ela percebeu, se deu conta de que essas palavras fazem parte, sim, né, da escrita, porém, tomam decisões equivocadas, né. Então, vejam bem, o importante é entender que existe uma mobilização cognitiva na tentativa de se aproximar das convenções da escrita, tá. E que isso é muito salutar, é muito importante, né. Mas vamos voltar aqui, então, agora nessa questão das habilidades, né. Então, quando a BNCC traz a questão do reconhecer a separação das palavras na escrita, das palavras na escrita, por espaços em branco, esse verbo reconhecer nos reporta a questão de identificar em algo que já está escrito, que já está posto, né. E quando vem falando da questão de segmentar palavras, ainda que não convencionalmente na produção escrita de textos de diferentes gêneros, vem falando nessa questão da tomada de decisão, que é onde nós podemos encontrar esse tipo de comportamento nos alunos, né. Mas entendendo que é uma busca, né, constante na tentativa de acertar, tá. Mas que vai não estar presente. Mas, porém, se houver uma produção, se houver não, vai haver uma produção textual nas provas dos segundos anos, solicitando uma escrita de algum gênero, é possível que as crianças ainda cometam esses erros. Mas que eles serão considerados, do ponto de vista que eles não apresentam, não estão dentro da convenção da escrita, mas que isso é aceitável ainda nesse processo de construção, tá. Uma terceira habilidade que eu trouxe aqui, ainda dentro da análise linguística lógica da alfabetização, diz respeito a segmentar oralmente as palavras, tá. Tem como objeto de conhecimento a construção do sistema alfabético, né. E eu vou trazer duas questões aqui pra vocês entenderem, ou pra deixar mais, na verdade, não pra vocês entenderem, mas pra deixar mais claro a minha fala, porque muitas vezes a gente também faz o trabalho com as palavras em relação a essa segmentação, mas vamos ver como isso vai estar presente nas questões, tá. Então vejam bem, existe aqui uma análise das sílabas, né, essa questão, por exemplo, é uma questão de nível 1, a criança teria que contar quantas sílabas tem a palavra maracujá, né, e fazer a, no caso, assinalar ali embaixo, né, mas vejam que a segmentação aí diz respeito à palavra em si, a palavra em si, né, diz respeito às suas emissões sonoras, né, lembrando sempre que aqui a gente ainda está falando de um aluno que está numa hipótese alfabética, né, já passou por todo esse processo de alfabetização, e agora então ele passa a analisar os fragmentos da palavra em si, né, que são as sílabas, tá. A outra questão, que é essa, que já aparece no nível 2, né, com mais dificuldade, onde vai falando marque um X na alternativa que apresenta um grupo de palavras com o mesmo número de sílabas. Então veja bem, aqui ele não irá analisar uma palavra, mas três palavras, né, então é lógico que o tipo de dificuldade aumentou, né, por isso que ela se torna nível 12, ela tem uma pontuação maior, tá, sob o ponto de vista dos níveis de proficiência da prova, né. Bom, e ficando claro tudo isso, né, nós vamos aqui para essa tabela, que é uma tabela de matriz das habilidades de língua portuguesa do segundo ano, e para a qual eu gostaria de chamar atenção nesse eixo do conhecimento do que diz respeito à apropriação do sistema de escrita alfabética, onde as habilidades são relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita, né, e aí a gente tem essa análise da palavra em si, né, de quantas sílabas fazem parte dela, etc e tal. E ler palavras e escrever palavras nos remete à questão desse conceito de palavras, é logicamente que aqui não está expressa a questão da segmentação, mas está subentendido, né, que para eu ler palavras, escrever palavras, é preciso que eu tenha esse domínio, esse conceito de palavras, e no entanto eu vá segmentar corretamente, eu vá reconhecer essa segmentação, tá, esses espaços que existem nessas palavras, e por consequente, logicamente, essa segmentação. Tá bem, gente? Olha, por enquanto eu encerro o vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado, né, como eu já falei, eu e o professor Pedro fizemos tudo com muito carinho, e nós nos vemos num outro vídeo, onde nós vamos fazer uma análise de atividades, e até uma proposta de atividades, de intervenções com os alunos. Tá bem? Muito obrigada e até mais.